Tudo bom? Boa noite a todos. Conselho, vou falar um pouquinho do segundo turno. Como não tem segundo turno em São Paulo, ontem nós mostramos aqui o do Rio, né? Onde o candidato Crivella está com uma certa vantagem em relação ao Freixo, que é o seu opositor lá. Como é que está a situação? Olha, eu descobri hoje que só faltam 17 dias para o segundo turno. Como não tem segundo turno em São Paulo, ninguém fala de eleição. Então eu fiz um rápido levantamento aqui, como é que está o quadro hoje, né? Faltando 17 dias. Depois de duas semanas de campanha. O PSDB disputa o segundo turno em oito capitais. É o que mais está no jogo, está na disputa. O PMDB em quatro e o PT só em uma. Essa do PT é Recife? Recife. João Paulo no Recife. Disputa com o PSB, do Eduardo Campos. Você falou do Rio, né? É a maior cidade, a maior colégio eleitoral que está em disputa no segundo turno, dia 30 de outubro. O Marcelo Crivella, do PRB, disparou na frente e ampliou a vantagem em todas as pesquisas. No Datafolha, chegou a 62 a 38 contra o Marcelo Freixo, do PSOL. E no Ibope, 51 a 25. O que acontece aqui é que o Crivella conseguiu ampliar a aliança dele no segundo turno, né? E o Freixo não, o PSOL não. Só tem o apoio do PT e do PSDB. O PT nem teve do... Mas o tempo de televisão no segundo turno agora é igual para os dois? É igual, é igual. Dez minutos para cada um. Dez para cada um. O que muda é a aliança, né? Agora foi anunciado também o apoio do PSDB para o Crivella. Mas ele ficou... O Freixo ficou só com o PT e com o PC do B. Que não tiveram... O PT não teve nem candidato, o PC do B não teve 5% no primeiro turno. E o PSDB, outro destaque até agora, lidera em Belo Horizonte e Porto Alegre. O PSDB, só para lembrar, já conquistou São Paulo no primeiro turno com o João Doria e Teresina. Em Porto Alegre, o Marquesan Júnior do PSDB está com 45 a 33 contra Sebastião Mello do PMDB. O que é curioso porque é PSDB e PMDB, né? Os dois grandes aliados do governo tem. Em Belo Horizonte, o Tucano João Leite está com 55% contra 45% do Alexandre Calil do PHS. Aí também é equilibrado, né? É, mais ou menos. Dez pontos de diferença nos votos válidos. Mas quanto é a margem de erro aí? Quatro? Dois para cima ou dois para baixo? É, três. Três, então. Se for três, tem um parque técnico. Aqui a diferença é a menor dessas grandes cidades aqui. Aqui é a disputa atleticana. É o ex-goleiro com o ex-presidente do Atlético. Agora, uma coisa que já está surgindo aí. É a disputa tucana por 2018. Como assim? O governador Geraldo Alckmin foi considerado o grande vencedor no primeiro turno por causa do João Dória, né? Que ele impôs o nome do Dória, derrotou os caciques tucanos em São Paulo e apareceu como principal candidato do PSDB em 2018. O Écio Neves, que é o atual presidente do partido, o senador, anunciou que vai começar a fazer viagens pelo Brasil para apoiar os candidatos do partido. O que está em jogo aí? É quem vai ter o controle do PSDB em 2018. Cada um quer indicar seu nome para o presidente do PSDB. Quantos candidatos tem o PSDB para 2018? Tem os dois, o Alckmin e o Aécio e mais o José Serra, que é o eterno candidato tucano, que nunca desiste. Ele agora está meio na moita, está só observando. Hoje ele está na Índia. É, está indo para Índia. Não, não, já foi, já foi, já foi, está lá na Índia. Já foi, já foi, já foi, está lá na Índia. Mas ele, em algum momento, vai aparecer, vai voltar aí, né? Então, vamos escolher o novo presidente do PSDB, o Aécio atual e o Alckmin, que é indicar o próximo. E quem vai ser o nome do PSDB, da bancada na Câmara, para presidente, para substituir o Rodrigo Maia, né? Mas, mas por que mais é? No começo de 2017, vai eleger um novo presidente da Câmara. E pelo acordo que foi feito com o Rodrigo Maia, é a vez do PSDB. Mas o Alckmin e o Aécio ainda não se entenderam sobre esse nome. Cada um quer um nome diferente. Bom, quer dizer que, então, nós estamos misturando as eleições municipais com as eleições lá de 2016. É sempre assim, quer dizer, nós não terminamos uma ainda e já estamos pensando na próxima. E nem passamos pelo segundo turno, dia 30, não é isso? É dia 30 agora, daqui a 17 dias. Até agora não houve grandes emoções, está tudo caminhando tranquilamente. E nós vamos ter aqui, semana que vem, aí, os debates de cinco grandes cidades da grande São Paulo, onde, por todas as indicações, pesquisas, pelo que aconteceu no primeiro turno, o PSDB está derrotando o PT, que era o Cinturão Vermelho de São Paulo. Cinturão Vermelho que era Santo André, São Bernardo, Diadema... Cinturão Vermelho, ABC, Osasco, Guarulhos... Osasco, Guarulhos, é verdade. Exatamente. É verdade. Então, nós vamos entrevistar os candidatos semana que vem aqui. Tá. Vamos dar uma força aí para as pessoas atirarem um pouco mais, né? Para o programa de cada um, escolher em cima do programa de áudio. É porque nessas cidades, eu acho que não tem televisões, né? Então, é bom que o pessoal de lá pode assistir pela Record News. Tá, todo dia, 19 horas, aqui na Record News. E no portal rs.com. Tudo bem? Ok. Todos convidados. Falamos daqui a pouco ou não? Temos mais assunto. Ok. O jornalista Ricardo Cocho aqui conosco. Cocho, você viu agora o Juliano dando aí hoje as informações da Lava Jato. Ele falou de Curitiba. De Curitiba. Mas tem novidades também em Brasília, na Justiça Federal de Brasília, que aceitou hoje a denúncia contra o ex-presidente Lula, que se tornou réu pela terceira vez, no terceiro processo. Quer dizer, tem três processos contra ele, então. E já é réu em três. É réu em três? É réu em três. Em dois meses, em apenas dois meses. Quer dizer, o que a gente nota é que está se fechando o cerco em torno do ex-presidente. E, além disso, também há uma investigação da Receita Federal sobre o Instituto Lula, né? Que institutos desse tipo, eles são isentos de impostos. Parece que não foi bem assim, eles estão investigando. Então, pode ter uma multa alta também. Quer dizer, é um cerco que vai ser difícil o Lula enfrentar. Está enfrentando o ex-presidente dele e tal, mas... Então, mas do outro lado, nós tivemos agora também a ida do Eduardo Cunha lá para Curitiba. É, também se tornou réu, mais uma vez, né? E teve o Ginho Argelo também, né? O Ginho Argelo foi condenado a 19 anos. E o Eduardo Cunha tem um outro detalhe que aconteceu hoje também, não sei se a gente tem a imagem aí. Mas uma mulher correu atrás dele no aeroporto Santos Dumont, no Rio, e o pessoal xingou. Então, a mulher foi lá e deu umas bolsadas nele, né? Ele se fez de migué e continuou andando rapidinho para cair fora da situação. Mas a mulher estava brava, rapaz. E chamando, e ladrão, e dando bolsada na cabeça dele. Que situação. Até outro dia, era o todo poderoso Eduardo Cunha, presidente da Câmara, né? E hoje não pode nem andar no aeroporto. O que me chamou a atenção também é que ele estava sozinho. Não tinha segurança, não tinha acessão. Não tinha aquela enturragem. Nada, nada, nada. Mas ele deve ser desagradável se viajar sem uma enturragem. Você lembra como é que era a entrada triunfal dele quando ele chegava lá? A gente mostrou aqui inúmeras vezes. Várias vezes, né? E hoje ele estava completamente sozinho. Sozinho. Agora, ele não é o único que já recebeu uma recepção dessa no aeroporto, né? Ah, não. Isso está acontecendo com muitos. Com muitos. Em aeroporto, em restaurante. Nós já demos aqui, né? Foi, então. Nos últimos meses, isso está acontecendo, né? E ele é um símbolo, né? Claro, eu acho que as manifestações têm limites, né? Não, eu sou contra isso. Eu acho que não pode agredir pessoas que muitas vezes estão com a família, né? Num restaurante, ou num avião, no aeroporto. Isso não faz parte do jogo político, né? O pessoal lá, o André, achou a imagem? Você tem a imagem aí, André, para a gente mostrar ou não? Essa daí é o que? Vocou o Brasil! Essa aí é. Você tem toda a razão, viu, Herói? Isso aí não é legal, né? Então, olha aí. Eu acho que uma coisa é a pessoa protestar, a outra é você agredir ou xingar a pessoa. E no caso aí, o cara que está sozinho ali, não tem nem como se defender. Eu acho que isso aí não está certo. Já fizeram contra ex-ministros, ex-governadores e tal. Tudo tem um limite. Conchou, até mais. Até a próxima. Obrigado.